Eu queria deixar mais uma vez aqui a abordagem do vereador Zé Luiz, é a situação do Rio São Francisco, infelizmente parece que esta casa está sem... não sei, não sei se nem explicar, porque a gente está batendo aqui na tecla a respeito do Rio São Francisco, as várias delas estão tomando de conta, infelizmente os órgãos responsáveis estão fechando os olhos e daqui uns dias acho que a gente não vai nem enxergar mais o Rio, só as plantas aquáticas, eu acho que isso é de muita irresponsabilidade, os órgãos responsáveis, o governo do Estado, e alguns dias atrás alguém até prometeu alguma coisa aí, não cumpri, até o momento nada, então assim, eu queria mais uma vez tocar nessa prégua que nós devemos cobrar os órgãos responsáveis o quanto antes, não só a limpeza, mas fazer uma análise e ver o que realmente está causando, porque se ficar só fazendo a limpeza vai se formar uma coisa mecânica e não vai estar resolvendo o problema, porque tira, nasce, tira, nasce. Então a gente tem uma palavra, me dá uma palavra, sim. A questão das parolesas, água peste, esse assunto, ele é pertinente, ele é necessário, mas ele é tão delicado, que diante, assim, de algumas ações, de alguns ladrinhos, que a gente tem vivenciado, ele é sabedor do pré-juízo já causado, mas, para o nobre vereador de ciência, em um discurso existente há pouco tempo, o Ibama proíbe você tirar ele da água, você tem que ter uma licença para tirar, então a partir do momento que você vem, você pode ser penalizado. Há quem diga, e de uma certa forma tem um certo sentido, que a parolesa, por ser uma causa, ela também é um filtro natural. Porém, para nós aqui, eu não posso dizer que ela é bem-vinda. Eu sei que é uma consequência e sei que tem que ter uma solução, mas isso é um assunto tão delicado, que precisa de atitude muito maior do que petróleo. Mas é sempre importante, vereador, essa lembrança e esse questionamento. Muito obrigado. Isso eu não sabia, não é importante, por isso que é bom o debate. Eu não sabia que era direito de permissão e igual, mas se tem que pedir, então vamos pedir. Eu acho que é dever nesta casa. Por isso o Brasil não vai para frente, porque tem que pedir uma licença para tirar uma paranesa que está ouvindo. O senhor colocou o pedido, eu queria fazer também, também é o senhor, o senhor, que disse, como é que está andando a situação do ônus universitário. Vem receber uma cobrança de IA e AB, que recebo cobrança da respeito do ônus universitário. Infelizmente, eu não sei saber como é que andam os trâmites, não sei como é que andam. Eu queria informações, por favor, nas próximas sessões, na nossa sessão. Outra coisa, parabéns ao velho do Toninho, respeito da indicação do Cinto de Segurança, do DFD, Toninho. Agora, recentemente, eu comecei a ver com o secretário, que não é o secretário da Baixa, mas o Rogério Viana tomou conhecimento e tocou nesse assunto comigo também, preocupado também. Na mesma hora, ele ligou na minha frente, ele ligou para a secretária livre, livre já tinha conhecimento também. Não, você ligou para o Rogério, né? Aí, na minha frente, o Rogério começou comigo, ele já estava sabendo também, ela já estava levando um ônus, estava levando alguém para fazer um orçamento para ver a situação do Cinto de Segurança, para poder regularizar isso de caráter de urgência. Então, é importante, né? Cinto de Segurança é obrigatório. Outra coisa, Silvio estava com o que eu gostei. Dias melhores, né? Infelizmente, eu não pude participar do encontro na nossa perfeita, estava no trabalho, e eu não pude participar do encontro. Mas eu fico feliz, se você tenha trazido para cá, para esta casa, para esta tribuna, que, se Deus permitir, se Deus quiser, nós teremos dias melhores. Porque nós precisamos, nossa cidade precisa, nossos jovens precisam. Obrigado. Obrigado. Obrigado.